O tempo deve ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Zona da Mata, Rio Doce e Metropolitana. Céu parcialmente nublado ou nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Máxima de 29 graus em Uberlândia, 31 em Cascalho Rico, 32 em Santa Vitória e Ituiutaba, 30 graus em Guimarães e em Capinópolis os terrômetros devem marcar 31 graus.